É seu parênteses? Absolutamente não. Mas é barbudo também. Aquele é o homem a quem o senhor deve a república em que vive. Mas isso vai acabar. Pelo jeito vai ter monarquia outra vez. E quem será o imperador? Qualquer presidente virá logo imperador. É isso que estão querendo? Mas sem sangue real, sem sangue azul... Vai com qualquer sangue, vai com sangue vermelho mesmo. É a turma da melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. O que significa isso? Quer dizer que, por fora, a democracia. Verde como a esperança. Mas por dentro, eles estão fervendo pra mandar em tudo. Estão tudo correndo na barriga, Pedrão. Não gosto da excreção. Já fui rei. Vai me enganar que você vê o caso de gônio. Não. Eu não vou agora. Tchau, tchau.